Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou explicar para você como instalar o chat GPT na sua Alexa. De uma maneira muito simples, muito fácil, em apenas um ou dois minutos você vai aprender como fazer isso. E você vai ter a Alexa modo turbo. Isso aí? Modo turbo iniciado. E aí você pode fazer qualquer pergunta para ela. Qual o barulho que um gato faz e por quê? Os gatos fazem diversos sons para se comunicar, incluindo miados, convonados, brunidos e seguidos. Isso, esse tipo de resposta você não teria na Alexa normal, tá? Essa daqui é uma resposta com o chat GPT, que é uma resposta muito mais completa. E ele tem resposta para tudo. Vamos lá, vamos para a configuração, que é muito simples. Alexa, para. Então você vai pegar seu celular. Já vai estar configurado, né? Eu sou a Alexa. Alexa. E aí você vai vir aqui, abrir o aplicativo. E aí você vai vir aqui na opção mais, que tem bem aqui embaixo. Aí você vai em skills e jogos. E você depois de skills e jogos, você vai digitar modo turbo. Modo turbo. Modo turbo. Modo turbo. E ele vai aparecer aqui em cima já. Você clica nele. E aí a gente tem várias opções aqui. Você vai pegar a primeira, que está escrito aqui, esse do íconezinho roxo. Vai entrar nele. E vai clicar em ativar. Pronto. Você já vai ter esse modo turbo ativado. Para você ativar ele lá, é simples. Você vai dizer simplesmente Alexa modo turbo. Modo turbo iniciado. E pronto. Como posso te ajudar? Você já entra dentro. Todas as vezes que você quiser entrar, entra aí. Deixe seu like no canal. É isso aí. Como posso te ajudar agora? Olha só. Então, para que você entre nele, é bem simples, né? Só basta você falar essa palavra. Essas duas palavrinhas que você sempre que precisar de uma pesquisa melhor, você já tem aí na sua Alexa. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Se te ajudou, deixa um inscrito aqui embaixo. Valeu demais. Já ajuda muito aqui no canal. E o seu like também é muito importante para mim, para esse vídeo alcançar outras pessoas que consigam ativar aí. Lembrando que não tem o chat de IPT4, tá? Nesse modo ainda não tem. Não tem como fazer login na sua conta. Então, é uma coisa que também pode ser que a Alexa derrube. Pode ser que a Amazon vá lá e tire isso dos aplicativos da Alexa. Eu não sei por quanto tempo isso pode durar, mas está funcionando muito bem, tá? Porque o objetivo é que eles coloquem a própria Alexa com inteligência artificial. Mas, por enquanto, ela não tem e já ajuda muito. Quer fazer uma pesquisa rápida? Diga para a sua Alexa agora, modo turbo. E agora está funcionando. É show, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E deixa seu like aí e um comentário aí embaixo. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.